Trabalho há mais de duas décadas e nunca vivenciei algo tão aterrorizante como isso. Certamente, ao longo dos anos como caminhoneiro, já dormi em lugares arriscados nos quais normalmente evitaríamos estacionar à noite. Infelizmente, a lei nem sempre nos dá escolha nesses momentos. Essa história é uma lembrança que tento manter distante, não por apreço, mas devido às lembranças perturbadoras que evoca. Desde aquele episódio, planejo meticulosamente cada rota, até mesmo cada metro de estrada. Desde então, tenho optado por dormir em locais mais seguros. Alguns podem chamar isso de uma benção disfarçada, e eu o chamo de trauma. Há dois anos, enquanto dirigi a minha rota de entrega, me vi em um trecho de 30 metros, um túnel de escuridão entre árvores. Percebi que já haviam se passado mais de três horas, e estava se aproximando do limite legal de quatro horas de direção. Decidi parar para descansar, não disposto a arriscar perder minha licença de caminhoneiro. Poucos minutos antes de atingir as quatro horas, avistei um pequeno acostamento à frente. Ao entrar nele, descobri que se abria para um pequeno campo. Enquanto me preparava para a noite, ouvi o ruído de um motor descendo pela estrada escura. Estava escovando os dentes perto da minha caminhonete, quando percebi que outro veículo havia parado a poucos metros atrás de mim. À medida que as luzes brilhantes do carro se aproximavam, fiquei desconfiado. Reduzi rapidamente a velocidade e, ao passar por mim, olhei para as janelas escuras. Cuspi, peguei minha pasta de dentes e retornei rapidamente ao interior do meu caminhão, fechando a porta somente quando o veículo desapareceu atrás das árvores. Ao fechar a porta, executei o procedimento tradicional de um caminhoneiro experiente, amarrando o cinto de segurança ao redor da maçaneta da porta para garantir uma segurança extra naquela noite. Depois de fechar todas as cortinas, exausto e desejando desesperadamente um pouco de descanso, arrastei-me para a cama. Cobrindo-me, em questão de segundos, mergulhei em um sono profundo. Acordei, o que parecia ser apenas alguns momentos depois, desorientado pela interrupção abrupta. Percebi passos suaves circulando na frente do caminhão, e eles pararam justo do lado de fora da porta. Congelei, antecipando algum terror iminente. Um estrondo estrondoso sacudiu todo o caminhão enquanto eu cambaleava para fora da cama. Bang, bang, o som se intensificou enquanto eu apressadamente calçava as botas, minhas mãos tremendo de medo. Tentei, em vão, amarrar os cadarços, sem saber quem estava lá fora. Sem pensar, decidi que era melhor sair antes de chamar a polícia. O aviso não teve efeito, a batida ficou mais feroz. Algo ou alguém estava tentando entrar. Corri para o assento do motorista, inseri as chaves na ignição, e o caminhão rugiu a vida. Através das cortinas, vi feixes de luz à frente, através do campo. Acabou, garoto. Saia do meu caminhão, gritei ao abrir as cortinas por um momento. Vi a figura de um homem vestido completamente de preto correndo para longe, segurando uma faca do tamanho do meu braço em uma mão e um martelo na outra. Olhei na direção para onde ele corria, avistando um carro preto parado no extremo oposto do campo. Enquanto eu partia, observei horrorizado enquanto o homem girava, sorrindo. Minha pele arrepiou quando ele começou a balançar a faca diante do rosto, antes de sua expressão se tornar entorpecida, olhando fixamente para mim enquanto eu me afastava. Abri a janela e gritei para ele, tente novamente, e vou deixar sua cabeça pendendo para o lado. Subitamente, ele iniciou um sprint em minha direção, chorando e gritando, agitando a faca e o martelo. Esporadicamente, entrei em pânico ao desligar o motor. A janela ainda estava parcialmente aberta quando ele se contorceu, tentando reiniciar o motor para voltar à vida. O barulho cessou, e virei a cabeça para trás, encontrando meu olhar com o homem que pressionava o rosto contra o vidro. Seus dentes eram afiados, e havia nódoas visíveis dentro de sua boca enquanto balançava a cabeça contra o vidro. Eu te disse, disse ele, antes de começar a balançar o martelo. Um golpe atingiu o vidro, fazendo-o tremer. Continuei tentando reiniciar o motor, uma segunda batida fez o vidro começar a lascar. O motor roncou e balbuciou, enquanto a cabine se enchia do cheiro penetrante de combustível e suor. Uma terceira batida fez o vidro começar a quebrar. Seus olhos estavam selvagens enquanto martelava a faca na outra mão contra o vidro. Um quarto golpe atingiu o motor, quebrando completamente o vidro. Estávamos no ponto de ruptura. Eu bati meu pé contra o acelerador, o caminhão sacudiu e derrubou o estranho. A loucura com seu martelo ficou encrustada no vidro enquanto eu saía do acostamento, direto para a estrada. No espelho retrovisor, viu emergir para a estrada atrás de mim. Ele parou no meio e olhou mais uma vez. Balançou a faca diante do rosto, apontando na minha direção. Como eu havia planejado minhas rotas meticulosamente, e no caso raro de uma criatura como aquela tentar atacar novamente, eles enfrentarão a fúria de Deus. Agora, mantenho um rifle carregado debaixo da minha cama, na esperança de que, se aquele homem criatura vier novamente, eu possa fazer o mesmo. O trauma que ele deixou comigo será apenas o dele, um pesadelo de pólvora e morte. Mais tarde, recordo-me de ter me questionado em algum momento sobre Carlos. Tudo o que sabia sobre ele era que era rico e precisava que eu transportasse suas mercadorias com o máximo sigilo. Eu me esforcei ao máximo para cumprir a tarefa, ou afinal, meu caminhão era velho e bastante desgastado, com algumas peças caídas do porta-malas antes. Mesmo que eu tenha conseguido salvar a maior parte, desde que não fosse bisbilhotado por olhares curiosos, e Carlos não se importasse, exceto por uma ocasião que o irritou. No entanto, prefiro não pensar nisso, evitando a memória de sua voz distorcida gritando comigo pelo telefone, ainda capaz de arrepiar a minha espinha. Bem, isso é suficiente de divagações, Jared. Se alguém te viu, eles pensariam que você está ficando louco. Talvez eu estivesse, com minha única conexão com o mundo sendo observado por alguém que não era realmente uma grande conexão. Honestamente, não havia muito para eu fazer. Como minha mãe disse uma vez, eu era um vagabundo, um fracasso, vivendo da minha caminhonete. Ninguém realmente se importava comigo. Talvez tenha sido por isso que Carlos estava tão disposto a me empregar. Seus trabalhos vinham com instruções estranhas e produtos ainda mais peculiares, mas ele pagava bem, e isso era tudo o que importava para mim. Balancei a cabeça ao inserir o endereço no meu sofisticado dispositivo GPS, aquele que Carlos me presenteou alguns anos atrás, quando descobriu que eu não tinha um. Foi estranhamente gentil da parte dele, ajudando-me a navegar por estradas vazias. A remessa de hoje estava um pouco peculiar, um único armário estava na minha caminhonete, escondido com segurança atrás de alguns cobertores e outras bugigandas. Parecia valioso demais para mim, quase amaldiçoado quando o transferi para o caminhão. A antiga madeira rangia como se eu a estivesse machucando, embora eu soubesse que não estava. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Não que eu me importasse, contanto que o chefe pagasse bem. Bufei comigo mesmo, brincando com as mãos no volante enquanto começava a seguir a estrada, sem rumo certo em mente. Já era mais de meio-te em direção ao meu destino, então precisava continuar. Se possível, tentaria não parar muito no caminho hoje, Jared, e por favor, seja discreto sobre sua carga. A polícia verá isso como uma antiguidade, e eu não gostaria que a destruíssem, achando que algo está errado. Tudo bem, chefe, isso fazia sentido para mim. Lembro-me de ter encontrado policiais algumas vezes na estrada, e muitas vezes eram bastante desajeitados. A memória persiste. Sendo supersticioso por causa disso, minha avó sempre acreditava em maldições, embora eu achasse que eram apenas policiais incompetentes. Os dois não eram um acidente. Logo depois de me deixarem finalmente, um estranho barulho alto interrompeu meus pensamentos. Inicialmente, pensei que um pneu havia estourado, o que explicaria o estrondo que vinha da traseira da minha caminhonete. No entanto, percebi que minha preciosa carga tinha, de alguma forma, batido contra o capô, tentando escapar. Sem receber resposta, ri um pouco antes de empurrar a caixa de volta para a posição. Às vezes, desejava um pouco mais de emoção, algo fora do comum. Mas, bem, às vezes, o tédio é preferível, certo? A próxima hora ou mais foi principalmente sem incidentes. Tantei junto com o rádio para manter o ânimo. No entanto, senti-me um pouco desanimado, sem conseguir explicar exatamente o porquê. Não queria continuar dirigindo, então pensei em fazer uma pequena pausa. Não era ideia mais brilhante, mas qualquer coisa era melhor do que adormecer ao volante. Parei à beira da estrada e saltei da minha caminhonete, pronto para dar uma volta para me animar um pouco mais. Foi quando ouvi pela primeira vez, deixe-me ir, deixe-me ir. Repetidas vezes, essas palavras ecoaram alto, como se viessem de dentro da minha cabeça. Devo estar enlouquecendo, pensei. Meu telefone tocou novamente, e revirei os olhos. Não poderia simplesmente dirigir por dias sem descanso? Mesmo assim, senti-me um pouco estranho, Carlos, sendo tão prático pela primeira vez. Por favor, apresse-se. Realmente precisamos da sua carga, a mensagem de Carlos explodiu meu telefone. Decidi ignorá-los e tirar uma soneca rápida. Sabia que poderia perder meu emprego, mas estava tão cansado que não tinha escolha. Dormi por cerca de 5 horas antes de pegar a estrada novamente. A maior parte do meu descanso foi tranquilo e seguro, exceto por alguns ruídos lá fora. Ao pegar a estrada novamente, pedi desculpas a Carlos por não ter respondido, mas não me importei muito. Era melhor levar uma bronca mais tarde. No entanto, percebi rapidamente que algo estava errado. Continuei zonzo, passando por outros mais rápido do que antes. Dirigi por uma hora sem realmente absorver nada ao meu redor. Foi então que vi a fumaça se acumulando no céu acima de mim. O som de sirenes chegou em seguida. Cinco policiais alinharam-se atrás de mim, e eu não fazia ideia do que havia acontecido. Eu sabia que poderia apagar enquanto dirigia, mas isso nunca acontecerá antes. Senti como se tivesse perdido a conexão com meu corpo por um segundo, como se estivesse lá, mas não fosse visto. É bom, certo? Uma voz baixa e rouca ronronou em meu ouvido. Olhei ao redor, esperando ver alguém no carro comigo, mas estava sozinho. Não importa o que faça, não dê ouvidos a ele, Jared. Talvez você precise de mais sono do que pensava. Apenas para o carro, fale com os policiais e tudo ficará bem, a voz continuava. Pisei no acelerador com mais força do que nunca antes que um grito escapasse dos meus lábios. Eu não estava no controle, mas ainda sentia que não sabia porquê. Ou talvez tenha me sentido confuso o tempo todo. Sabia apenas que meu carro estava muito mais danificado do que antes, com as rodas cobertas por algo que parecia ser tinta vermelha. Não tinha como ser outra coisa, certo? Sim, a melhor maneira de explicar era que eu estava confuso e perdido, tentando tirar minha perna dos pedais, mas não consegui. Jared, você está preso por causar um acidente em massa. Por favor, pare o seu carro, vozes ecoaram na minha cabeça, mas tudo que pude fazer foi manter minhas mãos no volante. Tentei me livrar disso. Tentei recuperar o controle, mas era impossível. Estava quase livre quando, pela segunda vez, vi o rosto esticado, olhos grandes e largos sorrindo para mim no espelho retrovisor, como se fosse apenas um amigo passageiro. Então, percebi o penhasco se aproximando. Tentei voltar para a estrada, mas algo não me permitiu. Minha única chance foi abrir a porta e pular, mesmo sabendo o quão perigoso era a velocidade em que meu caminhão estava indo. Vi as pessoas me perseguindo, olhos arregalados em pânico, enquanto meu amado caminhão colidia com a barreira. E então, tudo ficou preto. Acordei no hospital. Estava bem, mas as pessoas que eu havia ferido não estavam. Viveria com essa culpa para sempre. Minha história teve início no dia 10, enquanto eu transitava pela rodovia que corta Los Angeles. O trânsito parou completamente, algo que não era incomum naquela área. Alertas de incidentes no dia 10 eram frequentes, mas naquele dia foi diferente. Um incêndio próximo levou ao fechamento total da rodovia por várias horas. Para uma pessoa comum dirigindo um carro, ser desviado da rodovia pode ser frustrante e irritante. No entanto, para um caminhoneiro manobrando um veículo com 16 rodas, isso se torna um pesadelo. Após um atraso de 5 horas, lidando com o tráfego parado, finalmente consegui realizar minha entrega e pegar um novo trailer no porto de Long Beach. Minha rota padrão costuma me levar de Austin, Texas, até Long Beach, Califórnia, e vice-versa. Normalmente, carrego uma variedade de produtos provenientes da China, como brinquedos e utensílios domésticos vendidos em lojas de desconto. Geralmente, não presto muita atenção ao conteúdo do trailer, a menos que seja perecível ou precise de refrigeração. Optei por pegar a rodovia 91 no caminho de volta, embora soubesse que também poderia ser um pesadelo em certos momentos, na verdade, na maioria das vezes. Los Angeles, de volta ao dia 10, depois de mais duas horas de atraso, finalmente encontrei uma navegação mais tranquila pelo deserto. Era por volta das 8 da noite quando as coisas começaram a se acalmar. Eu estava sentindo o dia me desgastando. Infelizmente, eu tinha um cronograma para manter e um atraso de quase 7 horas devido ao trânsito que atrapalhou minha agenda. Eu sabia que era contra as regras e até mesmo a lei dirigir além das horas previstas, mas pensei que, contanto que não fosse pego, poderia ganhar algum tempo se dirigisse durante a noite. Entrei em uma estação de gás no IND na 49 para abastecer meus tanques, pegar alguns Red Bulls e jantar. Odiava beber Red Bulls porque sempre me deixavam nervoso, mas era a melhor maneira de garantir que ficaria acordado. Ao voltar para minha caminhonete, notei um cara andando pela rampa procurando uma carona. Para onde você está indo? Gritei, tendo que repetir algumas vezes devido ao barulho do trânsito na rodovia. Ele decidiu vir falar comigo. Oh, o, Fênix, com certeza preciso de uma carona. Pegar carona era desaprovado, mas eu já havia feito isso dezenas de vezes antes. Bem, entre. Estou indo para o Texas, você está no meu caminho, ofereci, e ele não hesitou em aceitar. Dez minutos depois, ele voltou com uma mochila como a que os soldados usam nas Forças Armadas. Apontei para a mochila e perguntei sobre ela. Mitty, gruniu, sua atenção voltada para o espelho lateral. Duas torneis no Iraque. Ele deixou claro que não queria falar sobre seu tempo no serviço. Não insisti e nos concentramos na estrada. Enquanto dirigíamos pelo deserto, Mitty continuou olhando obsessivamente no espelho lateral. Estávamos no meio do nada, com poucas pessoas ao redor além dos carros na rodovia. A ausência de lua naquela noite tornava tudo mais inquietante. O constante olhar de Mitty para o espelho lateral estava começando a me deixar nervoso. Quando o caminhão atropelou algo na estrada, o volante saltou em minhas mãos. Um forte barulho começou a bater contra o lado da cabine. Pensei que tivesse estourado um pneu, mas ao parar para verificar, Mitty sugeriu que eu olhasse novamente. Ele estava certo, e algo estranho aconteceu. Quando acordei, estava no banco do passageiro do meu táxi, com Mitty dirigindo. Minha cabeça latejava intensamente. Você desmaiou. Pensei em ajudar dirigindo alguns quilômetros, disse Mitty, explicando o que aconteceu. Seus olhos estavam mais fixos nos espelhos retrovisores do que na estrada à frente. Não posso deixar você dirigir, é contra os regulamentos. Encoste, podemos perder nossos empregos se outra pessoa ver você dirigindo meu caminhão. Ao exigir que ele parasse, Mitty sacou uma pistola de sua mochila e apontou para minha cabeça. Sugiro que você fique aí, fique quieto, e me deixe sair. Uma luz vermelha e azul brilhante na estrada revelou carros da polícia se aproximando. Você tem alguns amigos na retaguarda. Diga-lhes o que quiser. Uma vez que passarmos da divisa do estado, eu vou te deixar em algum lugar, vivo ou morto, ameaçou Mitty. O olhar maluco nos olhos dele me deixou nervoso. No momento em que vi as luzes da polícia, desejei que fossem minhas salvadoras. Sugiro que encoste. Você tem alguns amigos na retaguarda, disse Mitty, ameaçando. Quando disparou a arma pela janela, o vidro se quebrou, enviando cacos pelo ar. Eu peguei o volante, mas antes que pudesse reagir, tudo ficou escuro. Quando recobrei a consciência, estava no chão com as mãos algemadas. Mitty pegou o meu equipamento. Eu tentei explicar que era apenas o motorista, mas os policiais não estavam interessados. Eu estava sendo levado sob custódia, meu caminhão fora de controle e a incerteza sobre o que realmente aconteceu. Enquanto um outro policial segurava a minha licença, John Packer inquiriu, Você tinha conhecimento de que estava transportando criminosos fugitivos em seu trailer? Ele apontou para a fechadura cortada no meu reboque, indicando a conivência de Mitty em resgatar seus comparsas após a fuga. A razão pela qual ele não me eliminou permanece um mistério. A polícia, após algum tempo, decidiu liberar-me. Contudo, pouco depois, deparei-me com uma placa próxima à prisão estadual de Rode, advertindo que não ofereça caronas. Como era de se esperar, decidi não arriscar outra. Legenda por Sônia Ruberti